A Águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Esse brilho é intenso e interessante desde sua origem. As águias podem levar até um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. As águias podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver pombos, andorinhas e periquitos voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando a tormenta vem? Elas não se escondem. Abrem suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, O sol brilha. Na escritura sagrada lemos que os que esperam no Senhor Deus renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, embaixo, elas voam vitoriosas e em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, nem ficam com medo e voam tão alto quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais alto, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer elas são extraordinárias. Talvez por isso o profeta Isaías compare os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe hoje você não tem diante de si um dia cheio de desafios? Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz de nosso Deus e depois partir para a luta, como quem vai a uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando.